Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! É, pessoal, vamos trazer mais notícias para vocês, torcedores, né? O Vasco ainda querendo contratar mais reforços, mas dois nomes estão aí, quem sabe, próximos de fechar com o nosso clube. Vamos trazer aqui informações desses jogadores, também vamos falar aí da situação do Benítez, hein? Há informações que o Benítez não teria gostado da maneira que foi levada a condução aí, de uma possível permanência dele no Vasco, e muito por isso ele quis sair realmente para o São Paulo. Vamos explicar melhor essa situação, também vamos falar aqui da saída do Iago Pikachu, jogador está perto de assinar com um novo clube hoje, hein, pessoal? Também é um alívio aí que o Vasco vai ter com a saída do Leonardo Gil. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal como de costume, muito fácil, só clicar aí embaixo no inscreva-se, também ativa o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal e ficar por dentro de todas as notícias do nosso Vascão. Bom, pessoal, como todo mundo já sabe, o Vasco está fazendo uma reformulação aí no seu elenco e muitos jogadores já deixaram o Vasco, muitos jogadores podem deixar o nosso clube e alguns estão já definindo a sua vida, como hoje, né? O Iago Pikachu hoje deverá assinar contrato aí com o Fortaleza e não será mais lateral direito do Vasco. O jogador estava naquela lista de jogadores que tiveram as férias estendidas para quem sabe o Vasco negociar eles com outros clubes, né? O Iago Pikachu foi o jogador mais visado, muitos clubes vieram atrás do Iago Pikachu, Sport, Ceará, o próprio Fortaleza, Bahia, entre outros times, mostraram interesse aí na contratação do Iago Pikachu e o Fortaleza deve anunciar hoje ele como um novo reforço, né? Ontem o Alexandre Pássaro deixou bem claro que tinha um time bem avançado já nessas negociações e a informação que a gente tem é que esse time é o Fortaleza e que a qualquer momento o Iago Pikachu pode ser anunciado oficialmente como novo jogador do clube cearense. O Iago Pikachu jogou mais de 250 jogos com a camisa do Vasco, marcando 40 gols. Na minha opinião, a melhor fase do Iago Pikachu com a camisa do Vasco foi lá em 2018 que muitos torcedores do Vasco chegaram a pedir ele para ser convocado para a Copa do Mundo, hein, pessoal? Olha só, hoje parece ser uma coisa surreal, mas que aconteceu sim em 2018 devido ao bom futebol que ele estava apresentando sim. Não adianta a gente negar, mas ele estava muito bem realmente jogando com a camisa do Vasco. Não era nível de seleção brasileira, mas a gente sabe como que é o torcedor vascaíno, né? Eu forco demais, sempre esperançoso com os seus jogadores, mas isso não aconteceu. O Iago Pikachu ficou no Vasco, não foi convocado e de lá para cá o seu futebol caiu bastante, né? O jogador era meio que o protagonista antes da chegada do Max Lopes. Depois que o Max Lopes chegou no Vasco, ele diminuiu bastante o seu futebol e caiu após temporada, né? 2018, no final de 2018, já deu uma caída em 2019. Foi bem razoável em 2020. Foi péssima, desastrosa temporada do Iago Pikachu com a camisa do Vasco e sem dúvida nenhuma foi a pior temporada dele com a nossa camisa que culminou nessa saída do atleta aí e que está a um passo de ser anunciado como novo reforço do Fortaleza. O Vasco ainda está definindo situações de outros jogadores. Já definiu a situação do Leonardo Gil, né? Jogador bastante criticado, a gente já falou muito dele aqui. Jogador fechou com colo-colo e mais de 90% dos torcedores vascaínicos aprovaram aí essa saída do Leonardo Gil, né? O Vasco terá uma economia de mais de um milhão de reais com a saída desse jogador. Jogador fraquíssimo que não mostrou a que veio, né? Pelo contrário, né? Ele veio para diminuir mais ainda o poder de marcação do Vasco, né? Porque naquele jogo contra o Internacional ficou bem nítido a desplicência do atleta, a desplicência com o clube, a vontade de não estar dentro de campo e aquilo ali, para mim, o contrato dele tinha que ter sido rescindido. Naquele momento, juntamente com o do Carlinhos, né? Que são os dois que estavam naquele lance. Muito mais o Leonardo Gil, que estava mais próximo de dar o combate naquele momento ali no Thiago Galhado. E isso deixou o torcedor vascaíno irado, né? Minha opinião foi um descaso total com a instituição e, lógico, o Vasco não tinha que permanecer com esse jogador. Além de ter um alto salário, o jogador não joga nada e saiu aí do Vasco para o colo-colo no Chile. Mais jogadores vivem essa situação. A gente aguarda ainda ver se vai permanecer os jogadores medalhões da equipe, né? Fernando Miguel, também aí o Leandro Castan, entre outros jogadores, podem deixar o Vasco. O Alexandre Pássaro falou ontem a respeito desses atletas que tratam ele com mais carinho, né? Que tratam esses jogadores com mais carinho devido aí ao tempo que eles já estão no Vasco, né? O Fernando Miguel já está no Vasco desde 2018. E também aí o Leandro Castan desde 2018. Já tem aí algumas temporadas vestindo a nossa camisa e com certeza não serão fáceis, assim, de sair do nosso clube. E vamos aguardar ver se eles vão aceitar reduzir salários, se vão permanecer realmente no nosso clube, recebendo a quantia que eles estão recebendo ou se o Vasco vai aguardar aí realmente uma proposta para tirar eles do Vasco, né? A gente já falou aqui muito que o Leandro Castan foi sondado pelo Atlético Mineiro, mas nada oficial. Mas a grande preocupação do torcedor vascaíno, lógico, é com a permanência do Germancano, que ainda é o incógnita, né, pessoal? A gente não sabe se o Germancano vai ficar ou se vai sair do Vasco. Uma preocupação gigantesca para todos nós torcedores. E lógico que o Alexandre Pássaro está de olho nisso aí. Eu gosto bastante do trabalho do Pássaro pelo que ele vem fazendo aí. As entrevistas dele são bem consistentes, deixando bem esclarecido para o torcedor vascaíno. E diz que se chegar uma proposta boa para o Vasco e também para o Cano, obviamente ele irá deixar o nosso clube e o Vasco vai ter que ir ao mercado contratar o novo centroavante. Tomara que isso não aconteça, que o Cano permaneça e ajude o Vasco nessa temporada. E para fechar uma curiosidade, né, para quem não sabe, o Ribamar, ex-jogador do Vasco, fechou com a América Mineira e vai jogar a primeira divisão. Boa sorte ao Ribamar, né, pessoal? Que você passe bem longe do Vasco e nunca mais volte a vestir a nossa camisa. Bom, pessoal, agora vamos falar de um assunto mais delicado, né? A saída aí do Martim Benítez, que também está no bolo, né, desses jogadores que estão deixando o Vasco. Eles teriam pedido, sim, para sair do Vasco e fechar com o São Paulo, de acordo aí com o dirigente Alexandre Passa. Surgiram informações que o Martim Benítez não teria gostado da maneira que foi conduzida aí uma possível permanência dele no Vasco, né? Talvez o jogador queria permanecer no Vasco, só que parece que o jogador não foi tratado aí da mesma maneira que ele gostaria, né, de tentar negociar de uma melhor maneira para ele ficar realmente no Vasco, para o Vasco fazer um esforço maior para ele permanecer. Só que o fato é que o Vasco não tem dinheiro para bancar seu salário, Martim Benítez. Essa é a grande verdade, né? Eu acho que ele talvez esperaria que o Vasco fosse bancar os seus salários, fosse realmente querer ficar com ele a todo custo, só que isso não aconteceu. E muito por isso ele pediu, sim, para ir para o São Paulo. E a qualquer momento a gente pode ter o desfecho concluído dessa negociação. E o próprio Alexandre Passa já confirmou que o jogador estava entre ontem e hoje para fechar com o São Paulo. E deve acontecer nas próximas horas a saída do Martim Benítez. Mas com essa saída, um jogador de São Paulo está vindo para o Vasco, o Paulinho Boia. Especulou bastante a possível chegada desse próprio jogador do atacante Paulinho Boia e também do meu campista Shailo, que disputou o último campeonato brasileiro com a camisa do Goiás. Só que parece que somente o Paulinho Boia irá vir para o Vasco a pedido do próprio Alexandre Passa, jogador jovem, atacante, com poucas oportunidades com a camisa de São Paulo. Jogou no São Bento, jogou também fora do Brasil, no Portimonense, em Portugal, com pouco tempo e acabou retornando ao São Paulo e agora pode ser repassado ao Vasco para abater os valores que o Vasco tem sobre o Martim Benítez. O reforço chegaria para a disputa da Série B. Talvez o Vasco está de olho, lógico, de jogadores de todas as posições e principalmente dar amostras que querem muitos jogadores para lado de campo. Contratou o Marquinhos Gabriel, estava sondando o Elton Ney para vir trabalhar no Vasco, para ele tentar recuperar a forma física no Vasco. Só que isso não aconteceu. E agora o Paulinho Boy, que também é atacante de lado e, claro, pode ajudar sim o Vasco nessa disputa da Série B. Vamos aguardar, ver se o Vasco vai finalizar essa negociação e se o Martim Benítez vai fechar realmente. Como o São Paulo já está 99% já fechado, o Independiente já fechou, já com o clube paulista. E, com certeza, o Vasco só espera esse desfecho burocrático. Se vai ficar com o Paulinho Boy, se vai ter um ressarcimento do dinheiro investido na volta do Martim Benítez nesse empréstimo que ele voltou agora em janeiro. E se vai ter aí, talvez, quem sabe, mais algum jogador envolvido no negócio. Possivelmente, pode ser que tenhamos a surpresa do Shiloh ser envolvido de novo nessa negociação e vir dois jogadores para o Vasco. Na minha opinião, seria ótimo. O Shiloh fez um bom campeonato brasileiro com a camisa do Goiás e, óbvio, seria um jogador que, em tese, brigaria pelo time titular porque ele é um jogador polivalente. Joga na lateral, joga no meio campo. Se precisar, joga de 10. Bom jogador, na minha opinião, viria aí, sim, para ajudar muito o Vasco. E, mas, indo mais fundo ainda, seria melhor ter o Shiloh do que o Paulinho Boy para ser bem honesto com o torcedor. O Vasco também estaria interessado na contratação aí do volante Richelli, jogador com passagens pelo esporte, pelo Internacional e que disputou o último campeonato brasileiro pelo Atlético Goianiense com o nosso novo técnico aí, Marcelo Cabo, né? Informação dada aí pelos detetives vascaínos e pode ser que, quem sabe, o Richelli seja aí mais um jogador contratado. Essa contratação, na minha opinião, é bastante arriscada, já que ele teve um histórico gigantesco de lesões, ficou muito tempo parado na época que jogava no Internacional, no esporte. Ele foi muito bem, jogou muita bola, mesmo com a camisa do esporte, só que o jogador já passou os 30 anos e já tem aí algumas temporadas que não joga aquele futebol lá do esporte, lá de 2012, 2013, na época que ele estava muito bem com a camisa do esporte e pode ser, quem sabe, o Vasco feche essa contratação. O Vasco parece que está com a filosofia de dar chances a jogadores que estão sendo apostas, jogadores que já mostraram um bom futebol, mas que querem recuperar a boa fase e voltar a jogar bem. Parece que realmente o Richelli se enquadra nesse modelo que o Vasco está atualizando no seu elenco e pode ser que tenhamos novidade aí nas próximas horas ou quem sabe até mesmo ser contratado o volante que, como eu disse, trabalhou com o Marcelo Cabo e isso parece ser um fator crucial para uma possível chegada do Richelli ao Vasco. A gente aguarda mais reforços aí, como confirmou ontem o Alexandre Pássaro, o Vasco não para por aí e pode ter aí mais nomes anunciados o mais breve possível entre aí o Campeonato Carioca, entre a Copa do Brasil e também a Série B. Reforços irão chegar aí a todo momento no Vasco e tomara que monte um elenco aí, bom um elenco que seja capaz de levar o Vasco novamente à elite de futebol brasileiro. Bom pessoal, é isso aí, muito obrigado a todos vocês, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo se te agrada o nome do Paulinho Boia e do Richelli e esses jogadores podem chegar aí para o Vasco, dois reforços podendo chegar aí para juntar com aqueles três já contratados, Zeca, também o Hernando e o Marquinhos Gabriel, também fala sobre a saída do Pikachu para o Fortaleza, já está praticamente acertada e o Benítez que também está um passo aí 99% de chance de ser jogador do São Paulo. É isso aí pessoal, forte abraço, saudação vai se cair na todos e tamo junto.